O governo do Rio quer a transferência de nove chefes de facções criminosas para presídios federais. A suspeita é que eles estejam envolvidos na onda de ataques da última segunda-feira, que espalhou terror pela Zona Oeste da cidade, com mais de 30 ônibus incendiados. Um trem também foi incendiado. Nosso repórter Rodrigo Monteiro fala com a gente ao vivo lá do Rio de Janeiro. Oi, Rodrigo, boa noite. Depois do Rodrigo, esqueci. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Esse pedido de transferência deve ser feito à Justiça pela Secretaria de Administração Penitenciária. Além disso, o governo do Estado tem uma lista aí com outros vários nomes de bandidos perigosos que quer que eles sejam transferidos para fora do Estado, que sejam transferidos aí para penitenciárias de segurança máxima, para presídios federais. No dia 11 de outubro, o governador Cláudio Castro esteve na sede do Ministério Público e fez essa proposta, apresentou essa proposta. Na ocasião, o procurador-geral de Justiça se comprometeu a pedir a transferência desses criminosos. Só para a gente lembrar que, no último domingo, um dos chefões do tráfico foi transferido de ataque no Rio, chegou ao Rio e está cumprindo pena no complexo penitenciário de Bangu. Ele veio junto com outro traficante, apontado pela polícia como um atravessador de drogas das facções criminosas. Sem contar que já existe também uma decisão favorável da Justiça para a transferência de um dos chefões e um dos bandidos mais perigosos do Rio, que é o Rogério 157, que está em Rondônia, cumprindo pena também num presídio de segurança máxima e que pode voltar para o Rio a qualquer momento. Hoje, quarta-feira, quatro suspeitos de envolvimento com os ataques nos ônibus, os ônibus na Zona Oeste, passaram por audiência de custódia. Três tiveram as prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas. Um quarto teve a liberdade provisória concedida com aplicação de medidas cautelares. E amanhã, quinta-feira, um quinto suspeito também vai passar por uma audiência de custódia. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro, que tratou de um problema que atinge não apenas o estado do Rio, e é bom que se diga, mas todos os estados do Brasil, os chefes do tráfico, não podem ficar em presídios locais, estaduais. As prisões federais foram feitas até para isso, para isolar essas pessoas, para dificultar esse contato com o resto da gangue que permanece sob domínio, seguindo as ordens de quem está preso. É incrível, mas isso realmente acontece. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. É...